Reflexão sobre o Evangelho Estamos preparados para enfrentar o sofrimento? No Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 42, Jesus enfrentou sozinho momentos de uma angústia profunda. Mas qual a lição que nós tiramos disso? A primeira lição é de que Jesus Cristo veio ao mundo preparado para enfrentar o sofrimento. Desde toda a eternidade, ele sabia que o pecado original somente poderia ser retirado da raça humana por meio de um sacrifício doloroso. Um justo teria que sofrer pelos pecadores. É para isso que a Virgem Maria foi escolhida por Deus, para trazer uma vítima ao mundo, dando a esse ser celestial a sua carne e o seu sangue. A melhor imagem desse sacrifício foi a de João Batista, que o descreveu como um cordeiro destinado ao sacrifício. João Batista também foi vítima de sacrifício e de martírio. Jesus sabia perfeitamente o que iria passar pelo sofrimento máximo, e frequentemente exortava seus discípulos a tomar a própria cruz e a segui-lo. E onze deles foram martirizados. Mas, mesmo sabendo de tudo isso e estando preparado, Jesus pediu ao Pai para afastar dele o cálice do sofrimento, e tomado de uma angústia profunda, suou o sangue. O medo do sofrimento e da dor não nos diminuem, eles nos tornam iguais a Cristo. O sofrimento não é algo bom, com aparência de mal. Ele é um mal, que atinge nossa alma. Se neste momento você está sofrendo, com medo e sem forças para continuar, peça a Deus que lhe dê a sua graça e a sua fortaleza. Cristo passou pelo sofrimento, e vem em nosso auxílio, coragem. A sua luta não é solitária e não será em vão. Com Cristo o fardo se torna leve, e o jugo, suave. Que Deus te abençoe e te guarde.